A estrada da solidão, a estrada da solidão... Desculpe, a Europa está presente? Em Roterdão? Os habitantes estão ativos nesta coreografia? Ou estão simplesmente ativos? O Norte é muito pequeno dentro da Europa, português e também na Alemanha. Mas em grande mundo, todos estão, de Alemanha até Malta, português e na Alemanha, são ainda mais pequeno. E isso você vê em diversos. Se trata de guerra e a paz, português e na Alemanha, português e na luta, português, português e na Alemanha. Português, português e na Alemanha, português e na Alemanha, e em Guarda, português e na Alemanha, português e na Alemanha e na Alemanha, português e na Alemanha E aí, nós precisamos que também a sua missão, pode que a uma nova possibilidade local de 6ª, a mais simples da COVID-19, como o EUA e a partir da loja. E aí, como a 3ª, ao longo dos países da 3ª. Então, a 3ª, a 3ª era. Então, eles advogam para o mundo. O que é o poder da Europa? Nós podemos constaterar que, em muitas opções, a maioridade da Europa do mundo no é muito e muito grande. Noem-se para mim, soft power. Nós temos ainda mais de mel que brocola, apesar do que o dinheiro, europeu, meinem-se para as plataformas para o nível mundial. Porque nós vamos, como é, para o terceiro mundo, para a WTO, e a World Health Organization, e a World Health Organization, e vamos lá. E por quê? Por que nós estamos ainda mais de pouco? Para a Europa, para a Europa, com a vida, é todo o projeto de União Europeia é realmente mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem, e nós ainda temos ainda a gente, dentro de Europa, e isso nos custe tanto tempo e energia, para a gente, para a gente, a gente, Ainda a essa situação de Europa, a respeito da resta do mundo. E isso vai durar muito tempo. Eu vou mostrar um exemplo. A Europa de Achtertuim, é o Midden-Oosten. O Midden-Oosten. Israel, a Estados Unidos, a Turquia, a Iran. E vamos lá. Na Europa, nós não temos nenhum outro relevante invlo. Os Estados Unidos são os Estados Unidos. E agora Obama faz um switch para o seu vôrgão Bush. E agora, a Europa, já foi por esse switch, vai ter Obama. Mas Obama faz uma questão do Midden-Oosten. E por que Europa está passando em seu próprio Midden-Oosten? Bem, porque nós, dentro-Europa, estamos divididos. Porque o Midden-Oosten. 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 Eu acho que esta parte Te compreendi A última Aquela que a gente não se consegue ouvir Yeah Yeah Obrigada Sucesso I don't remember that anymore Menina estás à janela com o teu Cabelo à lua não me vou Daqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda dela com o teu Cabelo à lua menina Estás à janela Mas está sol não está lua E foi um Um prazer Mesmo que eu não tenha compreendido Foi um prazer estar aqui com O professor Dr. Rimos Obrigada por seu tempo Obrigada 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 Obrigada